Olá, tem professor aí? Hoje nós vamos falar sobre as avaliações bimestrais no ensino remoto, um pouco sobre o significado dessa avaliação e bastante como fazer para que seja justo, para que seja produtivo, para que o nosso trabalho seja bem desempenhado. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou a mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e há mais de 5 anos aqui no YouTube. E antes de falar sobre as avaliações, eu quero convidar você a vir estudar comigo a Base Nacional Comum Curricular. Afinal de contas, nós temos que conhecer bem os nossos objetivos para podermos chegar aos resultados que nós esperamos. Lá no curso de BMCC, tem passo a passo de plano de aula, tem tudo que você precisa saber sobre a base, grupo exclusivo para tirar suas dúvidas pessoalmente comigo. Vale muito a pena, é muito produtivo, muito legal. O link está na descrição do vídeo para você participar. Bom, quando nós falamos de avaliação, quase sempre nós destacamos três tipos de avaliação. Avaliação diagnóstica, aquela do início do processo, aquela do início do ano ou do início de uma etapa, que tem a finalidade de encontrar, ver se os alunos, verificar se os alunos possuem os pré-requisitos para as habilidades que serão trabalhadas nesse ano. Tem a avaliação formativa, que a gente fala tanto dela, que dá a impressão até dela ser mais importante do que as outras, e que realmente é importante. Então, a avaliação formativa, ela acontece ao longo do processo, e ela avalia mais o processo do que a própria criança. Então, a avaliação formativa vai me dar uma ideia se os métodos que eu estou usando estão atingindo os objetivos, se eu preciso retomar algum assunto, se eu posso passar adiante. A avaliação formativa, ela avalia o processo pelo qual a turma está passando. E nós temos a avaliação somativa, que é a avaliação do final de uma etapa, do final de um ciclo, que vai atribuir uma nota, que vai atribuir um desempenho à criança. Quando nós falamos de avaliação bimestral, nós estamos falando de avaliação somativa, uma avaliação que classifica o meu aluno. Às vezes ela ainda não classifica para passar para o próximo ano, mas é a soma dessas avaliações que vai aprová-lo ou reprová-lo, por exemplo, se essa for a política da sua escola, da sua rede. Mas então nós temos avaliação bimestral classificada como uma avaliação somativa. A avaliação já era assunto polêmico, assunto para muito debate, para muita discussão no ensino presencial. Qual avaliação que é eficaz? Avaliar todos igualmente é justo, mas avaliar diferente também não seria? Então a gente já tem uma discussão sobre isso. A prova, a prova dá para você saber o aluno que você tem, o que é que ele sabe, o que é que ele não sabe, só por uma prova? Então lá na avaliação presencial, nós já procurávamos distribuir muito bem os pontos, entre provas, trabalhos, tarefas, às vezes a escola adota ali os pontos de conceito, que algumas escolas deixam mais livre que o professor, outras determinam, eu acho correto, determinam o que serão esses pontos de conceito, é uma participação na aula, é uma organização com seu material, então a gente tem ali uma distribuição de pontos que é feita. A minha sugestão aqui para o ensino remoto não poderia ser diferente, então a minha sugestão é distribuir esses pontos em diferentes ferramentas de avaliação. E quais seriam então, professor, essas ferramentas de avaliação para avaliar o meu aluno aqui? Eu às vezes tenho medo de deixar ele fazendo uma prova e na verdade achar que está todo mundo indo muito bem e ter avaliado os pais em vez de avaliar as crianças, porque nós sabemos que para essa criança estar na internet, ela precisa de acompanhamento de um adulto, ela nem pode estar fazendo isso sozinha, Então, às vezes a gente tem esse receio. Quanto a isso não se preocupe, presencialmente eles colavam também, mas brincadeiras à parte, nós temos outros meios além da prova para avaliar. Eu, pessoalmente, não dispensaria a prova ainda. É possível fazer as provas em documentos escritos. Eu gosto muito do Google Forms, onde você coloca ali as questões, ele já te ajuda com as questões de múltipla escolha, já te deixa ali, você já pode marcar, fazer o documento bem organizado para que a criança terminando você já tenha o resultado. Também é possível fazer questões discursivas no Google Forms. Então, coloque algumas questões para que a criança elabore o pensamento dela e você veja como é que ela está nesse sentido. Mas não fique só nas provas, não fique só na atividade de Google Forms. Mas então, o que mais que eu posso fazer? Você pode sugerir para o seu aluno trabalhos, trabalhos de pesquisa, trabalhos de reunião, de montagem de conteúdo, produções de texto, aqueles trabalhos de pesquisa que a gente já mandava na escola. E aí você fala, Ludmilla, se Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar, já era prática, imagina agora. Mas, quando você dá um trabalho desses, você não vai avaliar o material que ele te entrega. Avalie a apresentação da criança. Assim, você sabe o que é que veio dela. Então, pode ser um cartaz, pode ser um PowerPoint, pode ser uma pesquisa escrita que ela vai mandar para você ler e a apresentação será avaliada. A criança produz o material que você pediu estudando para a apresentação e apresenta para você e para a turma. Aí eu estou expondo o meu aluno. Lá na sala de aula, ele também apresentaria para toda a turma. Então, a apresentação no Meet é muito interessante, por exemplo. Outra coisa possível de você fazer, não exponha a criança, dá uma ideia melhor de como ela está, faz um contato mais interessante, é você adaptar a ideia do diagnóstico que eu dei aqui no canal. Eu sugeri fazer o diagnóstico através de uma entrevista. Não Google Meet para todo mundo, videochamadas. Então, você reserva um espaço, um tempo da sua aula para que você possa atender aluno por aluno, faz um cronograma para você atender a todos e faça videochamadas. Então, uma videochamada com uma entrevista geral. Você vai sugerir problemas para a criança resolver te responder, você pode fazer um ditado para ela te mostrar a palavra escrita aqui no vídeo, você pode perguntar coisas relativas às matérias que eles aprenderam para ela falar ali com você e você vai ver não coisas muito específicas, não um quiz com perguntas, mas uma conversa sobre as matérias para ver se a criança absorveu bem ali, se ela assimilou bem. Então, a entrevista é uma sugestão também. Produções de textos são muito interessantes. Você tem toda a condição de ver se a produção de texto não foi tirada da internet com uma simples busca no Google. A produção de texto da criança, ela vai mostrar como é, não só se a criança assimilou ou não, porque ela pode até estar procurando, consultando alguma coisa, mas vai te mostrar a construção, a organização das ideias dessa criança. Isso é muito bom. Eu costumo dizer, quando eu falo de avaliação formativa, quando eu falo da observação da criança na sala de aula, eu costumo falar muito com vocês para fazer planilha. Não confie só na sua intuição, não confie só na sua memória. A gente se impressiona muito com os alunos que sabem demais e com os que sabem de menos. A planilha nos ajuda a organizar a informação dos alunos medianos. Na verdade, são umas classificações bem assim, grosseiras, mas você me entende quando eu falo assim, né? Então, essas planilhas servem muito para que você possa avaliar, para que você possa lhe escrever os seus relatórios, as suas fichas descritivas, porque a gente precisa fazer no final da avaliação, não apenas atribuir uma nota, mas também fazer as fichas descritivas, né? Fazer fichas. Cada lugar chama de um jeito, gente. Relatório, ficha descritiva, né? Enfim, parecer sobre o aluno. A gente precisa redigir alguma coisa. Então, isso vai te ajudar. Quanto à distribuição de pontos, eu acho importante colocar uma discussão aqui para vocês. Geralmente, o regimento das escolas traz a distribuição de pontos, mas os regimentos das escolas são anteriores ao ensino remoto. Então, eles podem... Às vezes, você fala, não, mas do jeito que você me falou aqui, o regimento da minha escola já tinha isso. Tantos pontos de prova, tantos pontos de trabalho, tantos pontos de conceito, eu acho que eu consigo encaixar. Mas se você não consegue, chame os seus pares para conversar. A gente está tendo tanta reunião, né? Chame, proponha o assunto para que todos sigam um critério. Não estou falando que todo mundo tem que avaliar igual, nada disso, mas para que todos sigam um critério. Assim, a sensação dos pais, a sensação dos alunos é de algo mais organizado e você consegue fazer melhor. Então, só para a gente resumir rapidinho. Google Forms para provas, apresentação de trabalho no Meet, entrevista por videochamada e produção de texto para entregar arquivo ou para entregar escrito mesmo, acho que já dá para você avaliar o seu aluno. Distribua os pontos de acordo com o que a sua escola propõe, o seu regimento propõe e deixe sempre muito claro para as crianças e para os pais como você avalia. Ao planejar as suas avaliações, já deixe claro quantos pontos vale, qual que é o objetivo. Distribua isso muito bem que você vai evitar problemas desnecessários. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram para você ver as organizações de conteúdo que eu faço lá para vocês. Um grande beijo e até a próxima! Obrigado! Obrigado.